Oração poderosa de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do Divino Redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão da sua Santíssima Mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça que maravilhosamente recebestes desde o seio materno e por vossas admiráveis virtudes. Alcançai-me de Jesus, ardentemente que com fé, a graça que necessito, lhe suplico. Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi compressa a casa de vossa Mãe Isabel. Para ser deslivre do pecado original é cheio dos dons do Espírito Santo. Espero conseguir essa graça se for da vontade divina, meu santo protetor. São João Batista rogai por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai a nós as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se você crê deixe seu amém e compartilhe.